Quando a gente precisa vender, eu acredito muito que as pessoas compram por dois motivos. Primeiro que elas compram de pessoas, compram do propósito e compram para resolver uma dor. Se não é uma compra por impulso, ela está buscando resolver uma dor. Então, se o teu cliente, você vende algo que mexe no coração dele, com o desejo, com o imaginário dele? Não. Então, você precisa resolver uma dor. Quando eu compro uma bolsa caríssima, quem compra uma bolsa, sei lá, que custa 50 mil reais ou um carro caríssimo, ele está comprando coisas diferentes do que alguém que compra um serviço contábil. Primeiro que é quase um serviço essencial. Segundo que os seus clientes têm dores diferentes. Então, assim, para você vender rápido, você tem que, primeiro, fazer com que ele deseje o seu serviço a partir da dor que você resolve. Então, se você vende... Até ela falou sobre não vender o seu serviço, vender um benefício. Esbarra nisso, né? Esbarra na dor que você está comunicando. Então, você vai vender o que ele precisa comprar. Ele precisa comprar de você porque você vai fazer... Ele não ter nenhum trabalho com a parte burocrática. Você vai fazer ele economizar, né? Isso é muito importante. O cliente que consome contabilidade... Por que eu tenho um contador X e não um outro? Porque o meu contador entende a minha necessidade. Isso eu estou falando de um caso real. Eu tinha um contador que, cara, que ele simplesmente entregava as minhas declarações em dia. Nunca me deu problema nenhum. Mas ele nunca me deu um telefonema para entender qual era a minha necessidade. E eu estava começando a fazer investimento, né? Eu gosto de mexer com investimento e tudo. Ele falou, então, deixa eu te explicar uma coisa. Você pode fazer isso, isso, isso com o seu dinheiro, pelo seu perfil. Faz sentido você colocar... Fazer esse tipo de declaração pela sua carteira. Vamos simplificar desse jeito. Ele deixou a minha vida mais fácil quando eu nem sabia que ela poderia ficar mais fácil. Eu acho que você ter esse olhar é muito importante. A venda vem disso, né? E para vender mais rápido, relacionamento. Relacionamento. Então, se a gente... Como fazer um boca a boca mais intencional, né? Então, se o boca a boca não resolve o fluxo de venda que você precisa, aumentar a sua carteira, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar uma lista de e-mails, né? E fazer um envio de e-mail intencional sobre as dores que você resolve e depois fazer uma ligação ativa? Por que não? E aí A CIDADE NO BRASIL